Bom dia, manhã de 15 de julho para mais uma dificuldade bíblica e essa é a nossa dificuldade de número 562. Estamos vendo dificuldades no evangelho de Lucas. Lucas capítulo 18 verso 35 a 43, temos a história do cego de Jericó. Diz assim, aconteceu que chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho mendigando. Um cego assentado junto do caminho. Qual é a dificuldade? É que Mateus nos diz que eram dois cegos. Marcos também se refere apenas a um cego. Afinal de contas, eram dois ou era um? Parece que aqui temos uma clara contradição entre o evangelho de Lucas e Marcos e Mateus. Vamos à solução dessa dificuldade. Bom, mesmo que Marcos menciona um indivíduo e Mateus menciona dois, não quer dizer que existe uma contradição. Porque aonde há um, pode haver dois. Eles não dizem que apenas havia um. Marcos menciona um e até diz que era Bartimeu. Lucas menciona o outro e nem sequer menciona o seu nome. Enquanto que Mateus menciona os dois. Pode ser que Lucas focalizou num, Marcos no outro e Mateus focalizou nos dois. Não é? Ou pode ser que o mesmo cego de Lucas é o de Marcos e pode ser que havia outro lá. A verdade é que Jesus tinha o poder para curar um, dois e até três, se fosse o caso. Então, nós vemos que não existe nenhuma contradição entre a gente dizer que era um cego ou dois. Um exemplo que poderíamos dizer é que se dois homens recebessem uma medalha de honra do presidente dos Estados Unidos e alguém poderia falar de um só que era seu amigo que recebeu a medalha de honra. Então, não há aqui nenhuma contradição. Mesmo porque o texto de Mateus, como Mateus escreve aos judeus, para que um testemunho fosse verdadeiro, era preciso dois. Então, nós já vimos que tudo é dobrado no evangelho de Mateus. É dois cegos, dois endemoniados, até dois jumentos quando Jesus entrou na cidade. E isso não contradiz em nada a descrição e o fato de Jesus ter curado um ou dois cegos. Portanto, nós não vemos nenhuma dificuldade em aceitar isso e harmonizar dessa forma os evangelhos. Bom, espero que você tenha gostado da dificuldade de hoje e que se você ainda não assinou o nosso canal, entre no nosso canal, clique naquela foto redonda, vai aparecer o menu, clique no playlist e ali você vai encontrar um total de 235 pastas com 6.600 vídeos para você. PR, Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém e amém.